É muita Nope. Que se abençoe? é chefe de doença. São Nutella, todos neles. Fizemos emamıza. Eu estou desculpa. Bora diga mais sobre. Nasceu no pandeiro. Eu não sinto o porteiro. Bem boa dia. Se inscreva no canal. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é isso? Você não tem nada de ver. 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 Chalei, fale, Allah-Akbar. Senhor, vá. Amém Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.